O que que tu achou do primeiro vídeo? Gostou? Gostei, achei bom A gente tava revisando agora Acabou de sair o primeiro, hoje é sexta? Hoje é sexta, então A gente tá De volta pro futuro aqui E hoje é dia de? Quadríceps Cara, eu tava vendo o treino Primeiro exercício É leg press É 50 repetições, 45 35, 20 É um bagulho tipo assim, dividendo de 5 e 5 De 50 até 20 Vai progredir carga nisso aí? Sim, aumenta 20 cada lado Finaliza com quantas repetições? 25, acho Se tiver 50, 45 40, 35, 30 25, acho que é Acho que seis séries Mas Pelo menos não tem agachamento Não tem nada livre Porque eu tô cuidando a lombar Então agora, na finaleira Tudo que tiver pra fazer em máquina e tal Até porque O que era pra crescer De fato a gente já cresceu, né? Tem muito o que fazer Agora, mas é questão de definição E tirar a gordura do corpo Então é mais Rack, extensor A leg press O agachamento eu vou fazer no smith Mas é tudo controladinho Então Hoje até Dei um tapa no visual Porque eu não aguentava mais Odeio ficar de barba Por mais Que Todo mundo diga Fica melhor Eu prefiro sempre Que Incomoda Fica coçando Fica suando Então Mas E hoje eu não tô de mau humor Hoje eu tô pra incomodar Chegar e enchendo o saco da galera Hoje eu consegui descansar Dormi bem Comido tranquilo E já tô com a cara formigando Do pré-treino Bora Alexa Desliga tudo Todo dia agora a Alexa vai desligar as coisas da galera Uber Hey Uber Hey O estilo tiozão com a camiseta pra dentro da bermuda É poucos que podem usar Pra não ficar esquisito Estilo feio E essa regata aí hoje? Ah Essa aqui é pai Como eu até lendei E eu vou suar pra caramba A gente vai de insider Porque Não vou ficar com cheiro Depois eu posso usar ela de novo se eu quiser Se bem que Provavelmente nos treinos de perna Como eu soa bastante Fica aquele acúmulo de água no tecido Sabe? Então eu gosto de lavar quando treino perna Mas assim É muito confortável Ela é muito Como é que eu posso dizer? Ela regula a temperatura do corpo Tenta dar um zoom aqui Vem cá Vem aqui perto Na parte de dentro Se tu for ver Se tu for ver ela tem uma textura Triangular E ela tem Sim Micro cápsulas por dentro É um tecido muito louco Que ele regula a temperatura Então quando tá calor Ele refresca E quando tá frio Ele dá uma esquentada no corpo Como se fosse uma camiseta térmica Então por isso que eu gosto de usar bastante Nesses treinos mais pesados Que eu normalmente fico fervendo Parece que eu vou explodir Então A Insider é a melhor opção E ainda mais Que é um lançamento Que eles já estavam há muito tempo Me prometendo Eu enchi o saco por um ano inteiro Pra eles lançarem a regata Então acessa o site da Insider E compra a sua performance tank Usando cupompinho 15 Pra ganhar 15% de desconto Só falta agora o shortinho né Mas eu já tô cobrando Calma Já tô cobrando Tô enchendo o saco da Insider Porque assim Se tu olhar Já tô com a meia Já tô com a cueca Não vou mostrar minha cueca E já tô com a regata Só falta o short de academia Mas já tá nos planos né Eu já consegui arrancar a regata E a calça joga Que é maravilhosa também Mas enfim Vamos lá O negócio é não sobreviver hoje O treino de perna Pra amanhã de tarde A gente fazer um treininho de peito Assim ó Tranquilo Já vai se preparando psicologicamente Pro treino Ô meu Tu sabe que Quando é leg day assim Esse treino de perna pesado Eu já começo o dia né Normalmente treino de perna É dia que eu não faço nada Eu já começo de manhã assim Já mentalizo Tá ligado É muito bizarro Eu fico o dia inteiro Meditando no bagulho Eu sei que chega de noite Tu vai ver depois do treino Eu fico assim ó Vou arrastado pra casa É o treino mais difícil Ele demanda muita energia né Gente isso aqui meu Não era nem pra eu tá tomando Coisa com açúcar Tá ligado Mas Nesse caso é preciso Eu tô querendo uma pizza Tá ligado Antes eu fui com a Manu no mercado E Eu olhei aquelas caixas de pizza Assim Deu Bah Hoje eu vou Jesus Cristo E aqueles cebolitos lá Manu não adora né meu Ela é viciada em cebolitos Ela é viciada em cebolitos E aí E aí A CIDADE NO BRASO Olha o meu 50 a repetição é muita coisa. Foi 50 ali? Uhum. Mas é louco que eu não consigo contar. Treinar e contar ao mesmo tempo, tá ligado? Às vezes eu fiz 50, eu fiz 30. E daí tu tá tão concentrado que faz tipo uma, duas, tá ligado? Três, quatro. Aí o cara se perde. Um desejo. Um desejo. . . . Obrigado. E já vem o suador, né, meu? Hã? E já vem o suador. Eu já tô aqui, meu? Muitas vezes eu tô ficando, né? Eu não falo, né? Esse é o T30. Eu já tô ficando, né? Eu já tô ficando. 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 Dá pra esquentar o couro. Eu já tô ficando. Temp soz no gré. Qual que é o diferencial desse movimento que tu tá fazendo? É muito quente o foco. É muito quente o foco. Tem algum diferencial nesse movimento que tu tá fazendo do Haki? Eu só gosto de fazer com o pézinho um pouquinho mais pra trás, pra você descer até embaixo. Porque eu sento, né? Todo exercício, que nem o agachamento, também gosto de sentar no chão. E o pé mais junto, no caso. Exatamente. Tá bom pra uma cesta, né? A academia é mais vazia hoje? Bom é no sábado. Trem na perna é bom no sábado. É bom que descansa domingo, né? Caso desse domingo eu não vou descansar. Foi trem de braço. Porque eu não vi um dia da semana que tava ruim, né? Eu tirei um dia. Mas vamos ver, depende do trem de peito amanhã também. Se não tiver muito estourado. Será que logo vai ter um café aí? Sem dúvida eu te digo. Hoje não preciso. Hoje nem preciso. Foi quantas doses de pré treino hoje? Foi três? Três. É a hora que eu tô escorrendo. É o segundo exercício, né? E não foi tanta carga não, né? Foi nada de carga. Só o volume, né? No leg ele foi duzentos e tantos repetições. Foi muito boa. Foi trípto. Foi tanto importante. Tá bom. Tremando ao redor. Tremando ao redor. Tremando ao redor. Então, eu vou procurar o mesmo. Embaçou meus óculos O calor Tô bem, tô vivo Quando eu enfartei tá bom Por isso que é bom fazer o bem na terra pra depois quando morrer não ter que ir no inferno É verdade Olha meus óculos Tudo embaçado Só o calor do rosto E a regata firme e forte Pior que é 5 séries, desgraça Olha meus óculos Olha meus óculos embaçados Que calor Faz morrer aí Passadinho Esse que é o terceiro ainda Passado é pra ferrar o carro Ah tá louco É porque É porque É porque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cansado. Esse é o último? Não. O último é o de fechar. De abrir, aliás. Mas é a que é o último. Tá conseguindo se acostumar com a fome? Cara, depois... Essa semana dessa. Essa semana... Agora eu tô acostumando, velho. É? Uhum. Os primeiros três dias ali foi difícil. Ontem já foi melhor. E hoje eu tô suado. Não tô nem com fome agora, te falar rápido. O corpo se acostuma rápido, né? Uhum. É que nem eu comer bastante. Começa a botar 500 calorias a mais toda semana, meu. Tu nem vê. Tu vê que tu tá comendo um caminhão de arroz e passa fome ainda, meu. Mais louco, eu comia 5 e meia e passava fome. Chegava o fim do treino e tava morrendo de fome, já. Reta final. Duas vezes aqui na semana é sacanagem, né? Mas tu tá maluco? Tô com um cano na bunda ainda no outro dia. Imagina que dia que foi que a gente fez, terça? Foi antes de ontem, né? Posterior. Não foi? É? No quarto? É. Prato. Trife. No quarto? Trife. Tão. Tão. Vamos lá. Vou fazer uma esteirinha, porque a escada eu não vou fazer mais nem por Cristo. Não tem nem sanidade mental pra fazer escada. Eu estou jogando toda esteirinha agora. É. Até o campeonato. Eu vou te mostrar um pouco de trabalho, mas eu vou te mostrar um pouquinho. Opa, oi, cara! Caralho! Tem que chegar um pouco de provavelmente. Deuia tudo pra lá. Aaaaah! Aaaaah! Finalmente, pera! Aaaaah! Ele está vindo essa hora, irmão! Atrasado! Tem que atualizar agora. Tem que atualizar agora. Semana cortou a dieta ali. No mês que vem vem, Chapinho. Nas Valles. Nas Valles? É verdade, né? Nas Valles, canal de semana. Eu te liguei na... Os caras estão indo dormir. Cara, estou indo dormir agora há uma hora durante a noite. Não consigo dormir, né, meu? Estou indo dormir de insônia, velho. E aí acorda? Nossa, acorda uns 8, 9 horas, 10 horas. Mas estou dormindo durante o dia também. Não, não. Não, não. Você está indo dormir? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.